Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem, graças a Deus! E mais um vídeo para o canal e esse vídeo eu vim mostrar para vocês como colocar a conta do iCloud aqui no celular porque eu vou colocar no meu novo iPhone a minha conta do iCloud. No meu caso eu já tenho, tá pessoal? Então a gente vai ver em configurações, aí já tem a parte de cima, né? Que é onde você coloca a identificação do iCloud, o Mídia e Contas e tal. Aí você vem, você coloca, você vai em colocar conta, né? No meu caso eu já coloquei aqui, você coloca assim. Ao invés de você colocar já tem uma conta, você coloca em esqueceu ou quer fazer uma conta. E aí você coloca, se você é novato, você vai colocar na parte que esqueceu ou fazer uma conta e aí você vai colocar seus dados normal como no e-mail, que você coloca seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento e tal. Mas se não, você vai colocar o que você já tem, né? No caso, logar. Você vai aqui, você loga. Igual eu coloquei aqui, poliana bernardo 238. Arroba e clode.com.br E aí, a senha. Aí você coloca a senha que você fez, que vai ter uma letra maiúscula e os demais minúsculos. Feito isso, você já logou na sua conta. Logar a sua conta, aí você já começa a baixar o aplicativo. No meu caso, eu já baixei o WhatsApp, né? Coloquei pra baixar o WhatsApp já. Aqui, meu WhatsApp. E aí, pessoal, disso que eu coloquei, né? E aí, meus amores, é isto. E aí, como vocês viram, eu comprei a proteção no Serviu, como tem no outro vídeo, né? Que eu comprei a proteção. E agora eu vamos colocar, né? Proteção de câmera. Deixa eu tirar aqui. Ai, droga. Pronto. A bateria está pouca. Energia. Tem que ser rápida. E aí, vamos lá. As maiores rosinhas, gente, é que eu tinha comprado. Lembra? Que eu comprei no Serviu, né? Vou guardar aqui, porque eu vou trocar ainda. Eu acho que isso aqui é de 13. Vou educar todos, não sei. Mas eu vou levar pra trocar. As minhas. Vamos pro Max. Bom, aí eu venho tirar a peliculazinha. Tem aqui atrás. E aí, eu venho e encaixo aqui. Ai, peraí, gente. Quer ver que é a minha mãe? Ai, meu Deus. Não tô sabendo fazer nada. O que é a minha mãe? O que é a minha mãe? Coloquei a primeira. A primeira já foi. Por um passeio. 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 Bom, gente. Já encaixei aqui as três. Vamos dar uma limpadinha, né? Acho que eu sujei no outro lado. Será? Foi por fora mesmo. Só que me faltava. Ele tinha que ter sujado dentro. Ele tinha que tirar de novo. Não, mas foi por fora mesmo. Foi por fora. Não ia ter que encaixar e encaixar de novo. Então, gente. Já encaixei aqui a proteção da câmera. Agora eu vou dar uma limpadinha nele. Aqui. Pra colocar a capinha. Aqui. A capinha do outro, como vocês já viram, já vem com essa proteção. Pronto. Ficou assim, né? Tá funcionando perfeitamente. Deixa eu ligar aqui a câmera dele. Pra eu não poder gravar alguma coisa pra você. Não precisa do microfone que eu tô gravando aqui, né? Gravação. Bom, começou a gravar. Aí, gente. Já fiz aqui a minha conta do iCloud. Eu venho aqui. E aí, vocês estão vendo aqui, ó. Já tá logado aqui no meio, ó. polianabernardo238.com Aí tem as minhas compras, né? Que é aqui nesse aplicativo. Que é o aplicativo de compras dele. É esse simbolozinho aqui. Aí você escreve. No caso, eu já baixei o YouTube. Abri o YouTube. No meu canal, né? Já tem aqui. Coisinha que eu tava assistindo. No meu canal. Os vídeos do meu canal. Tudo certinho aqui, né? Aí eu volto. E aí eu super... Achei muito rápido ele, ó. Ó. A tela dele. Então, é isso. Que vocês estão vendo, né? Eu tava baixando aqui. Vocês não estavam vendo. Então, eu tô baixando aqui, né? O Itaú. Enquanto isso, eu posso ir vendo outras coisas. Falta baixar muita coisa. Falta baixar o... Ah, falta colocar o meu... Ai, gente. É verdade. O meu chip. Vou tirar daí. Vou tirar daqui. Vou colocar aqui o meu chip também. Que eu não coloquei ainda. Baixei só o WhatsApp e tal. Coloquei o número. E é isso, meus amores. Não tem muita coisa mais pra mostrar pra vocês. Porque eu já mostrei do começo, né? Eu abriu ele. Colocando capinha e tal. Consegui colocar a câmera sem burocracia. Deu uma complicação aqui no começo. Que eu pensei que eu não ia encaixar. Mas aí depois encaixou direitinho. Acho que eu não tava sabendo colocar. Ficou certinho. Que lindo. Então é isso, gente. Se você gostou desse canal. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Pra não perder nenhuma das notificações. Que eu já tô ficando Zaroia. Comenta o que você achou. Deixa o like. Que é muito importante pra mim. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Eu tô muito contente com a minha conquista. Aqui é a entrada, né? Aqui, ó. Simula a garantia. Selinho que eu não arranquei. Não vou arrancar. O meu carregador. Comprei o original da Xiaomi, né? A entrada dele é assim. Pra quem não sabe. O da Xiaomi é assim. Original da Mi, ó. E aqui é assim. Porque é um cabo USB, ó. Pra logar no outro celular, né? No celular normal é aqui. Acho que vai passar alguns dados, né? Eu penso que é isso. Então, gente. Ainda tem mais. Eu só tinha baixado alguns aplicativos. Tinha colocado a conta da iCloud. E agora eu vou colocar o chip. Eu tinha baixado... WhatsApp. Só que eu não tinha colocado o chip. Só tinha colocado o número de confirmação. E aí, pra completar, agora eu encaixo ali direitinho. Gavetinho. O chipzinho dele. Na gavetinha. Pra cima. E já vou colocar do lado aqui. Da câmera. Pronto. Não tem segredo. Já encaixei. E olha aí, gente. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.